Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu fiz pra conseguir o reembolso da minha primeira comprinha lá do Shein Mas antes de começar, não esquece de deixar o teu like pra dar aquela focinha aqui pro canal Comenta, compartilha esse vídeo com teus amigos E se quiser me seguir no Instagram, é só procurar por arroba apenas.serafim E se essa for a tua primeira vez por aqui, tu tá esperando o que rapaz? Mas inscreva-se agora e ativa também o sininho pro YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo E vamos de vinheta! Pra quem acompanha o meu canal sabe que eu vivo fazendo compras no Shopee Eu já fiz várias comprinhas de roupa Se tu ainda não assistiu, eu vou deixar o link dos vídeos na descrição do vídeo Eu recebi muitos comentários e sugestões de vocês pedindo pra que eu comprasse roupa no Shein Fiquei curioso, fui fazer uma pesquisa, vi muita gente falar bem do aplicativo Quando eu entrei no aplicativo também fiquei encantado porque as roupas são lindas Tem várias peças e modelos bem diferentes que dificilmente você encontra nas lojas brasileiras Só não me agradou muito o preço porque eu achei o preço muito parecido com os valores já praticados aqui no Brasil Nas lojas como Riachuelo, Ceiaque, são lojas que eu já costumo comprar roupa Mas pra produzir conteúdo aqui pro YouTube eu acabei me rendendo e fiz algumas comprinhas no Shein Eu fiz quatro pedidos diferentes Eu acabei separando os quatro pra não ser taxado, pra não ter nenhuma surpresa desagradável O primeiro pacote já chegou Se tu ainda não assistiu eu vou deixar também o link na descrição do vídeo e também nos cards Mas para minha surpresa não gostei muito do que eu recebi As peças, gente, ficaram enormes em mim Claro, quem errou fui eu de não ter prestado atenção nas medidas Eu errei porque eu me baseei nas roupas do Shopee Como as roupas vêm tudo da China, eu achei que os tamanhos seriam os mesmos E eu acabei pegando alguns tamanhos que ficaram muito grandes em mim Quando eu decidi abrir o pedido de reembolsa eu fiquei bem confuso, bem perdido Porque é muito diferente comparado ao Shopee, o AliExpress, todo o processo de reembolso Fui fazer uma rápida pesquisa na internet e me deparei com a informação de que Se você quiser devolver os itens, nós compradores temos que arcar com os custos da devolução Imagina o quanto deve ser barato um frete do Brasil para a China Isso já me desanimou, mas mesmo assim eu fui para o chat do Shen Para tentar falar com alguém, para explicar meu caso e tudo mais Fui atendido por um atendente, ele me explicou tudo E realmente se eu quisesse devolver eu mesmo teria que bancar esses custos Mas conversando com o atendente ele falou para mim que se eu quisesse ele poderia dar a opção De me dar um desconto de 50% em cada peça Eu só precisaria mandar algumas fotos para ele vestido ou medindo as peças Para comprovar que elas realmente ficaram muito grandes em mim O atendente me perguntou se eu queria receber o reembolso ou como crédito na plataforma Para eu poder comprar mais coisas Ou ele poderia reembolsar através da forma de pagamento Eu paguei no cartão de crédito Como eu não tenho a pretensão no momento de fazer outras compras no Shen Eu pedi para ele devolver, para ele estornar o valor para o meu cartão de crédito E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi o passo a passo Como é que você chega para falar com o atendente Para quem assim como eu está acostumado a fazer compras no Shopee E já pediu reembolso no Shopee vai estranhar a forma do Shen Aqui está o aplicativo, eu vou abrir, deixa eu só pular aqui a propaganda Logo quando você entrar no aplicativo você vai procurar lá a opção de tem mim Aqui no iPhone gente fica lá embaixo, estão vendo? Aqui ó, mim, você vem aqui e vai ter algumas informações da conta Onde foi que eu pedi o reembolso? Eu vim aqui ó, mais serviços, onde tem suporte Aí aqui ele vai te dar um menu onde ele já tira algumas dúvidas em relação a vários problemas Problemas com pedido, entrega No caso da gente, vamos para devolução e reembolso Você clica aqui, ele vai mostrar algumas dúvidas frequentes Daí você vai escolher uma dessas dúvidas aqui No caso eu vou para essa opção aqui ó, qual é a política de retorno Aqui eles vão explicar que você tem até 30 dias para fazer a devolução Tem também a questão do custo que você vai ter que pagar Se você não for respondido só com essa resposta, você pode vir aqui embaixo ó Tem mais pergunta, entre em contato com atendimento ao cliente Você clica aqui e ele automaticamente vai abrir o chat Para você falar com um atendente online Você vai estar falando com alguém que fala em português Eu vou até procurar aqui o histórico da minha conversa Para mostrar para vocês toda a conversa que eu tive com o atendente Olha aqui o prazo que ele me deu para o reembolso Ele me pediu provas, olha só gente, eu mandei provas Que foram as fotos usando as camisas Para eles verem que realmente as camisas estavam grandes Estão vendo? Essa aqui foi a prova Foi tudo feito via chat O atendente mesmo abriu a solicitação de reembolso E ele me deu a opção de eu escolher o reembolso Ou no cartão de crédito Ou na carteira do Schem Para eu poder usar para fazer outras compras Estão vendo? Essas aqui foram as opções que eles me deram E foi muito rápido gente Muito rápido caiu o reembolso Até aqui no início já está mostrando devolução Aqui já tem um pedido que eu pedi o reembolso Como foi 50% eu recebi R$104,98 No dia seguinte depois de ter pedido o reembolso Eu já recebi o e-mail da eBanks Me informando que eles já fizeram um estorno De R$104,98 A eBanks é a mesma empresa de pagamento Que a Shopee e também o AliExpress Utilizam Daqui a um dia ou dois dias Eu vou estar recebendo já no meu cartão de crédito Esse e-mail eu recebi no sábado Então provavelmente na segunda-feira Já vai mostrar no meu Nubank o reembolso Então foi dessa forma Que eu abri a solicitação de reembolso Lá no SHEN Eu espero ter ajudado de alguma forma Se ainda ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu tento responder se eu souber Referente às peças de roupa Como eles me deram um reembolso de 50% O atendente falou que eu ficaria com as peças Até porque se eu quisesse devolver Eu mesmo teria que bancar o custo do frete No final das contas acabou sendo um acordo legal pra mim Porque é melhor pegar 50% que não receber nada Eu só estou preocupado porque eu tenho mais peças de roupa Pra receber nos mesmos tamanhos que as primeiras peças E certamente eu terei que abrir uma nova solicitação de reembolso Eu fiquei muito arrependido de comprar no SHEN O tecido é muito similar aos tecidos do SHOPI E as roupas do SHOPI são muito mais baratas Inclusive depois eu pretendo fazer alguns comparativos Das roupas do tecido que eu recebi do SHEN Comparado com o SHOPI E vocês vão ver que a diferença é mínima Eu estou falando isso em relação a roupas masculinas Até o momento eu não vi nenhuma vantagem Espero receber as próximas peças Eu tenho até um sapato pra receber Se eu gostar das próximas peças eu vou atualizando vocês E o vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero muito que tu tenha gostado Se gostou deixa teu like Inscreva-se no canal E ativa o sininho pro YouTube te lembrar Sempre que eu postar vídeo novo Um forte abraço Um beijo e até a próxima Tchau